Do negócio caiu na cara dele. Quase morri em casa. Gente, ele poderia ter morrido. E eu fiquei me sentindo culpada que eu não fui lá ver. Mano, o maior estralo lá em casa. Caiu o celular. A pessoa caiu o quê? Não, eu achei que ele tinha deixado cair um peso. É, pra quem não sabe, caiu 40 quilos de supino na minha cabeça, mano. Prensado no chão. Você sabe que agora todos os personagens vão pegar esse corte. Não treine em casa. Sem acompanhamento. Mas também o equipamento que você tava era uma cadeira, né? É, improvisado, né? Mas aí o que aconteceu? Quando arregaçou a cabeça, eu botei um pano. Aí eu fiquei com um pano. Sabe por que eu demorei pra subir? Eu falei, porra, ela vai brigar. Eu falei, eu só queria ir pro médico. Não vai perguntar como é que você tá nela. Aí tem a saída dos fundos. Eu cogitei e fugi. Falei, acho que eu vou dar uma volta. Vou entrar no carro e vou assim. Vou dirigindo assim, ó. Você é idiota. E o que aconteceu? Quando eu subi... Ela, fica treinando lá, Sérgio. Eu avisei. Eu falei. Eu falei, só me leva pro médico. Mentira! Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Fiquei desesperada. Mas teve um comentáriozinho assim de, ó lá, ó lá. Não, e você não queria ir pro hospital. Você não queria ir. Tá doida, né? Eu falo... Eu não queria ir pro hospital? Você falou, acho que não tem que dar... Não, você tá doida. Eu olhei, eu falei, não, isso aqui é ponto. Na hora. Eu não queria que alguém fosse comigo. Eu não queria dar trabalho. Porque dava pra ir. Eu ia assim, ó. Ah, claro. Aí, do nada, descansa. Descansa. Desmaia. Do nada, descansa. No meio da estrada, canseira. Aí, para, não gostar mesmo. Na reta. Melhor dos cenários. Melhor do que desmaiar. Aí, vou descansar. Quem que foi com você mesmo? O Vini. Ah, é verdade. O Vini. E aí, o cara falou assim... Do plantão, né? O cara. O médico. Falou assim, se quiser... Como é que é que tinha? Ou o cirurgião plástico, né? Para dar o ponto. Ou o clínico geral. Ele falou, ó. Tem o cirurgião plástico, só que é só amanhã, sete da manhã. E tem o clínico geral que faz agora. Aí, eu falei, ah, eu queria tanto ir para casa. Vai clínico geral. Mas aí, o médico ficou tipo assim. Falou, não. Se você fizer com o cirurgião, vai ficar mais bonitinho. Não sei o que. Fiz com o clínico, tá de boa também. Tá ótimo. Aí, foi bem em cima, né? Bem escondidinho. Bem escondidinho. Halloween tá garantido. Suas piadas é tudo em torno do Halloween. Vai ver a solta da cabeça de novo. É, e ele manda umas fotos para a minha mãe. Tudo que ele vê, assim, de bruxa, chapéu de bruxa, ele manda. Nossa, a gente foi comprar o presente de Natal? Natal, não. Dia das Mães. Dia das Mães. Da minha mãe e da minha avó. Uma loja de joia aí. Que tem uns cristais. Sei. E aí, cara, tinha um cristalzinho muito bonitinho, assim, de chapéu de bruxa. Caro, né? Quatro e pouco. Quatro mil? Não, oitocentos reais era. Ué, mas tem uns quatro e pouco lá. Aí eu mandei a foto, ó, Jussara, teu presente. Mas não comprei, né? Comprou um negócio de 800, só para zoar. Ó! Pô, conseguia que eu desse? Comprou um chapéu de bruxa, mas é barato também. De verdade, né? Mas ela vai usar, né? É. Mulher, olha esse resultado aqui. Mais de um milhão de vendas na internet. Eu já comecei esse ano faturando alto em casa. Isso me proporciona ficar mais pertinho da minha filha, da minha família. Você quer saber como que você também pode fazer isso? Eu já faturei mais de dois milhões de reais na internet e eu vou te ensinar tudo em uma aula 100% gratuita. Eu já faturei mais de dois milhões de reais na internet.